Primeira Grande Guerreiro Há uma estrutura da Arena Aquele rebaixo já está tudo pronto Para colocar as estruturas de arquivancada A organização aqui de Palmas está explicando para o ministro como que vai ficar a infraestrutura aqui na arena dos Jogos Mundiais. Eu acho que a alimentação aqui é uma preocupação, né? Porque uma coisa é a praça de alimentação, é para o público que vai prestigiar. Aí tem a alimentação dos atletas, compreendido em todo lugar do mundo, cada um com uma comida diferente. Não, essa é a raiz. Mas aí a gente tem duas situações. Primeira, existe a alimentação das delegações estrangeiras que estão hospedadas nas escolas de tempo integral. Lá tem o refeitório com alimentação específica. A gente está dentro do fotograma e a ideia de vir aqui hoje é mostrar exatamente que os três entes estão integrados. Portanto, o governo federal, o governo do estado, é a prefeitura de Palmas, além do comitê Fertibal, que tem nos ajudado muito para que a gente possa atender todos esses cronogramas dentro do prazo. E a gente tem um grande evento, uma grande celebração aqui desse ano. Hoje você tem alguns regimes diferenciados de contratação que permitem que a gente possa cumprir essas etapas. O mais difícil era a gente ter um plano de legado. Hoje a gente já tem exatamente isso definido, que ajuda muito junto aos órgãos de fiscalização. E você quer ficar com um grande legado. A partir daí você vai integrar Palmas à rede nacional de treinamento, tanto legado da Copa, das Olimpíadas do próximo ano. E a gente quer que essa cidade seja uma cidade que possa ter outros grandes eventos também, internacionais e mundiais também. O governador, enquanto a gente caminha... Uou, meu amigo, tá bom. Fala, meu amigo. Fala aqui para mim, para o canal 24 horas, qual que é a participação da cidade? Isso. Bem, a nossa parte que foi delegada é a parte de seguração. Eu acredito que o Estado dará a sua contribuição e um tento possível também. O que for chamado, nós, dentro de um cronograma, nós queremos ajudar também. Eu vejo que a visita do ministro foi realmente importante, essa visita do ministro da PEC, também com o senhor prefeito. E é desentusiasmo quando vê uma obra de vida nesse momento. Mas o mais importante é dizer que Palmas e o Tornal estarão inseridos no calendário nacional e mundial. E nós estamos preparando para isso. Eu acho que isso aqui fala muito mais alto, né? Eu gosto desse tipo de desafio, porque sem dúvida quem está em Brasília, um pouquinho de incredulidade, ela deve estar passando pela cabeça do ministro. E, de repente, ele pode conferir que as coisas estão andando absolutamente dentro do cronograma proposto. E que agora vem a parte dele, a nossa. E, de repente, ele pode conferir que as coisas estão andando em Brasília.